Bom dia, meu nome é Daniel, sou criador de cultura do Carvalho Viajantes S.R. Viajantes S.I. Hoje é quarta-feira, 30 de outubro de 2024, hoje é quarta-feira, estamos aqui no Terminal de Integração e Estação do Metrô D.F. Asaçu, aqui em Brasilia, no Recife Federal, para mais uma movimentação. E essa movimentação, ela será diferente, pois hoje o Sistema de Transporte Público, no Recife Federal, em especial o metrô, está um caos. E por isso, hoje nós vamos ver aqui a situação de integração muito cheia, muito lotada, por conta dessa falha técnica, nessa falha que aconteceu no metrô hoje de manhã, que está fazendo os trens com cheios e chegando aqui na estação Asaçu, os ônibus aqui estão saindo lotados. Então, eu vou gravar esse vídeo esse vídeo aqui de movimentação e nesse dia de causa aqui no nosso Distrito Federal, né, por conta da chuva e também por conta da falha técnica, não sei o que aconteceu com o metrô hoje aqui em Brasília, mas ele é, essa falha técnica é bem recorrente, né, vocês vão ver que é o terminal aqui dado a que está lotado de passageiros que estão chegando nos seus destinos, com um certo atraso hoje. E eu vou ensinar isso aqui, muito obrigado a vocês, muito obrigado a vocês a assistir esse vídeo, até o final, muito obrigado. E agora vamos acompanhar a movimentação aqui no penal de integração da Asaçu, aqui no centro de Brasília. Brasília Brasília Brasília